Olá galera, vou mostrar para vocês o meu novo notebook que eu ganhei de presente do meu filho. Hoje eu estava em casa e recebi um telefonema que estava chegando um notebook novo, porque o que eu estava utilizando estava dando muitos problemas, travando e disparando, o qual me causou grandes prejuízos e me prejudicando bastante no desempenho do meu canal no YouTube e meu blog. Recebi um telefonema dele que estava chegando e eu nem pensava que era tão rápido, pensei que fosse brincadeira, mas foi pura verdade. Ele junto com sua esposa escolheram um que é a minha cara, do jeito que eu queria, super moderno e lindão. Então minha gente, esse daqui era o que eu utilizava. O causador dos meus problemas foi esse daqui e agora vou mostrar um pouco do moderno que eu ganhei. Vou utilizar, vou tirar o papel dessa capinha protetora, olha só, ele vem de lado com essa numeração. Aqui do YouTube minha, aqui já estou logada no meu canal do YouTube, olha só, então vou mostrar para vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver, estou logada nele, está vendo? Que lindo! Que lindo! Deus abençoe meu filho, minha nora que escolheram esse presentão. Estava precisando muito para dar continuado o meu trabalho. Espero que tenham gostado. Um beijo. Deixa eu clicar, deixa eu desligar aqui. Então menina, tchau, até o próximo.